Aieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieie Se comporta como gente Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui Waza, 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 ché Kill,故, maltode Trabalha em silêncio E deixa o sucesso fazer barulho Por quê? Nemo americano, légo asset, ét, xé Faria com açúcar essa vida, ok? Gongonha, gongonha, what's up ché? Ah, cê, 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 cê Sedução pra mama ver Sedução pro papa ver Tiro o cacho de boi, boi, boi Caxo de boi, 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 boi What's up ché? Monenga não se faz so, por que? Lima tá com a vento, show What's up ché? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou chalar o osso, ché Vou chalar o osso, ché Andegron, 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 andegron What's up ché? Ah, ché Vamos a dosare mandarim Guarque Mi choto la gente da oula Mi choto la gente da oula Ché, ché, cê Acuniba, what's up ché? Ah, ché Amigo que con ta cabelo Amigo que con ta cabelo Amigo que con ta cabelo A gente se nos abre. Mas ela se gewea. Ouva-se que ela seenced. A gente se nosuchtou. Ouva-se que ela se Abend. Isso aqui é só uma querer ducha. Isso aqui é só um Deus do carro. Isso aqui é só uma querer ducha. Bebe-me. Nós me ouvimos. Ela me ouvimos. No mundo não confiança. Ouva-se. Isso aqui é o irmão. Por quê? Arbito, 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 arbito. Isso é fora da jogo Isso é fora da jogo, sburger. Dipassi, 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 dipassi Tira do Maneke Shalem Tira do Maneke Shalem Ta quase, ta quase... Work a jê! Ah jê! DJ va do bosse! Jê! DJ va do bosse! Jê mata com kama, tem a masca ma Mata com kama, tem a masca ma Nero americano de malaje Quero ver dread now, quero ver dread now Manifesto, 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 manifesto Isso não, isso não, isso não, isso não, isso não Caranguejo, 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 caranguejo O que? Caranguejo